Ainda no Vale do Aço, um caso de vilipêndio foi registrado. Um homem de 30 anos foi preso depois de invadir uma funerária e furtar um caixão com o corpo de um recém-nascido dentro. O caso foi na cidade de Timóteo. Sobre esse assunto, a gente aciona o repórter Sávio Scarabelli ao vivo. Boa noite, Sávio. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Esse caso terrível foi registrado no bairro Timirim, na cidade de Timóteo. Segundo a polícia militar, um homem de 30 anos se aproveitou do momento em que o funcionário de uma funerária estava dormindo após fazer o uso de medicamentos. Esse homem entrou no estabelecimento e saiu do local furtando um caixão que, detalhe, tinha o corpo de uma criança recém-nascida e já falecida, infelizmente. A polícia militar foi acionada por um homem em situação de rua que flagrou o momento em que esse caixão foi abandonado em uma rua pública. A polícia conseguiu localizar o homem que teria furtado esse caixão. Inclusive, esse homem confessou o crime e disse que estava bêbado no momento em que invadiu a funerária e que decidiu abandonar o caixão no meio da rua quando percebeu que havia um corpo dentro da urna funerária. O homem foi preso e foi levado para a delegacia. Ele deve responder pelo crime de vilipêndio de cadáver e também por outros crimes que possam ser configurados. A polícia disse ainda que o corpo da criança falecida foi resgatado e encaminhado ao IML de Ipatinga. Eu volto com você, Saulo.